À semelhança do que aconteceu por todo o país, os docentes da zona de Vila Real participaram no plenário agendado pela Federação Nacional de Professores para discutir a nova proposta do Governo de Avaliação de Professores. Estamos a dois dias do encerramento, chegou ontem a última versão, vamos tentar debater e ouvir ou escutar os professores. O novo documento mantém as medidas que já tinham sido criticadas pelos sindicatos. A questão das cotas, a questão das cinco menções de avaliação, os constrangimentos para a progressão, a questão da avaliação ter repercussões na graduação profissional para os concursos, são aspectos altamente penalizados para os professores e que nos levam a discordar profundamente do modelo. Além de que nós, enquanto FEMPROF, entendemos que a avaliação deve ter um caráter formativo, que deve visar a melhoria da prática pedagógica e não visar única e exclusivamente da progressão na carreira. A injustiça criada pela criação de cotas de avaliação é uma das maiores preocupações dos professores. Avaliados, se tiverem excelente, bonifica agora um ano e se refletir-se-ia depois na graduação. O que é uma injustiça, porque existindo cotas para que se chegue ao excelente e ao muito bom, nem todos que são realmente excelentes e muito bons conseguem aceder depois a essa bonificação, porque as cotas não permitem. O acordo entre o Governo e as federações sindicais parece continuar longe de acontecer. Após este dia de debate e reflexão de sindicatos e docentes, a Federação Nacional de Professores irá decidir se assina ou não o documento proposto pelo Governo na próxima sexta-feira. E isso, opa!